Nossa, seu, é muito bom. Mas o seu português é muito bem, impressionante. Aqui 4 anos. Muito bom. Eu falo muito ruim? Sério? Então, desculpa. Massãããããão! Desculpa! Eu entrei no meu lado e comecei com esse. Adalho! Ok. Eu me ensino um robô. Estava modernizada, né? Não saibia nem que existe umas possibilidades assim. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga. Eu sou a Urucina que estuda português e hoje eu trouxe uma candidata especial pra vocês Querida chinesa Xixi O vídeo já começou começando Eu não entendi o que ele falou Eu venho da China Eu falo português também porque já estou aqui 12 anos, então tranquilo O vídeo não vai ser em chinês com você Você mora aqui já 12 anos Olha só, eu moro aqui 4 anos Nem imagino como que, você sabe quando você mora no Brasil já 12 anos Você sente como você mora aqui e tipo, já tanta coisa com você está acontecendo aqui É, eu já sou chinesa do Brasil mesmo De verdade Sim, minha alma já é dividida Porque também tem um sírio brasileiro agora, então Sou brasileira mesmo, eu só não voto Acho que a única coisa que eu não faço no Brasil é não voto Mas o resto eu faço tudo E hoje eu gostaria de gravar com você esse vídeo Para descobrir essa evolução de uma chinesa para uma chinesa brasileira sua Porque a gente sabe que o Brasil é um país com uma cultura tão forte, tão marcante Ela até muda Então eu queria perguntar a você Como o Brasil até mudou para sempre? Eu vivi na China 24 anos, vivi aqui 12 anos, então Tá quase, daqui a pouco tá partindo Daqui a pouco, né? Da vida É, sim, vai ser metade da minha idade mesmo Então, realmente mudou muitas coisas Primeira coisa, café Adoro café agora Confesso que, tipo, quando eu estava aqui 8 anos Eu não tomava café Mas de 8 anos aí para cá Tipo, últimos 4 anos eu adoro café Se não fosse gravidez Eu ia tomar café, tipo, todos os dias Duas vezes ou três vezes Mas, eu descobri que também tem café sem cafeína Mas, então agora eu continuo tomando café Então é uma coisa que eu não consigo abandonar Mesmo que eu voltando para a China Na China não tem café Sim, explica para nós isso É muito curioso Porque a gente não tem certeza Tipo, os chineses não bebem café Eles só bebem chá ou como que é? Sim, em geral é só beber chá Só chá Sim, meus pais não bebem café Mas hoje em dia eu uso jovens Porque eu acho que café é muito cultura de trabalho, né? Então, café na cidade grande A pessoa pegar um café, né? No escritório Parece muito chique É, então tem muito cafeteria lá Só que é muito jovem, muito novo Agora, eu saindo lá Ah, eu já bebi café, sabe por quê? Para não dormir Para trabalhar? É, não, para estudar Ah, não, para estudar No último ano do colégio Porque existia nem na China Então, eu bebia café todo de manhã Para não dormir Se não, eu dormia Mas era horrível Então, agora é para sempre Porque eu nunca vou abandonar É, mudou muito Sim Não, a China Imagina alguma chinesa Uma chinesa agora Para o Brasil Porque na China Se você vai para a casa de alguém Por exemplo As pessoas não vão te oferecer o café É, só chá Não vai E nos restaurantes Tipo, você vai Restaurantes? Como aqui no Brasil Lá você tem um cafezinho? É, então Esse é outro ponto Você me lembrou Porque os brasileiros Gostam de Depois de refeição Tomar um café Comear um sobremesa Conversar Então, depois da refeição É dura pra caramba Ela não acaba Tem essa ideia Que no Brasil A refeição não acaba Porque ela vira Uma Café da tarde Depois ela vira Para uma Degustação das sobremesas Depois pra caneiro Depois pra palhaio Porque depois já é hora de jantar É, né No meu casamento Que eu casei na China E aí no banquete É engraçado No almoço Todo mundo Começa meio dia a comer E máximo uma hora Já saiu todo mundo E já tá limpo O restaurante Quase Agora O mesa dos brasileiros E eu lembro Ficou até 3 horas Da tarde E o dono do restaurante Falou Então A gente ainda A gente precisa Preparar a janta Então você pode Eu falo aqui Porque você não serve O café Nem sobremesa Porque na China Não tem isso Tipo Os chineses No banquete De casamento Comeram uma hora E saíram E olha como você fala Agora isso Com calma Tipo Sim Sim Claro Eles fizeram isso E os brasileiros Que assistem esse vídeo Agora Tipo Eles saíram Em uma hora Só já Assim Mas o casamento Não é só Durar uma hora O casamento Ele vem antes Tipo Você faz tudo Cerimônia E a última coisa E a última coisa É comer Depois de comer Vai embora Não Eu entendo Mas no Brasil Nem jantar Nem almoço geral Dura uma hora Aqui A Essa estrutura Muito mais Especialmente Tem essa sobremesa Mas sobremesa É muito bom Especialmente Quando tem sobremesa Por quilo Sim E você pode Picar várias Um pouco De cada uma É muito bom É mudança Para sempre Porque agora Meus pais Estão mandando Comigo Meu pai Adora doce Só que depois De comer Ele não gosta De comer doce Porque ele fala Mas eu já comi bastante Não consigo Caber mais coisa Ah O brasileiro Geralmente Tem mais de uma Barriga Para sobremesas Isso Exato E eu expliquei Para meu pai Eu falo Que o brasileiro Falou que Sobremesa É para outro estômago Sim Eu ouvi já Essa expressão Também Porque no início Eu também Não podia comer Nada Fora do Do prato Do que foi No meu prato Ah Não Depois vem ainda A hora de sobremesa Tá Tô cagado De fome E seus pais Agora estão aqui No Brasil Sim E aí Eu descobri muito Ah Costumes Chineses Que eu já Esqueci antes Ah Nem claro Doze anos Passou Você já Meia brasileira Com eles Eu relembrei Várias coisas Muito engraçado Choques culturais Sim Todos os dias Eu gravei um vídeo Inclusive Para o meu canal Falando sobre Choque cultural Com meus pais Mas ainda tem monte Assim Então vai ter mais conteúdo Vai Gente No descrição do vídeo Eu vou deixar o link Para o canal do Cici Com certeza Você tem que clicar Você tem que assistir E também Rechar um biquinho Sobre a experiência Chinesa Brasileira Sim E a gente vai ter Um vídeo nosso No canal também Então vai lá assistir Próximo quanto? Praia Praia? Uhum As praias Chineses Falando das praias São muito famosas Na Rússia Os russos gostam Tipo Hum Alguma praia na China Sério? Sim Sim Eu tenho amigos russos Que moram lá E eles vão pra praia Às vezes lá Então eu fiquei chocada Desculpa Esse vídeo não deveria ser Sobre isso Mas tem Tem Eles foram no Shenzhen E Praia de Shenzhen É muito ruim Não tem nada a ver É bom que tem É Rússia não tem praia Tem Mas É muito frio De outro lado Não De lado do sul Tem Não tem Lá normal Nossa Mas é tipo Se a Rússia Acha praia de Shenzhen Quando você mora E não tem outra opção Lá É Sim Sim Vai Na China tem uma ilha No sul Chamada Rai Que tem Ah sim Esse também É muito famoso Mas a maioria das vezes Não tem essa cultura De praia Aqui é tipo Ano novo Muitas pessoas Vai pra praia Aí qualquer feriado Vamos pra praia É que a gente mora em São Paulo Também é um pouco mais fácil Acho que talvez Se eu morar um pouco mais longe Também vai ser Assim Primeira vez que eu fui Pra praia Foi aqui No Brasil Mentira Ah não Mentira Eu fui pra uma praia Em Shenzhen Por isso eu sei Mas assim Aqui ela não conta Por quê? Porque é bem diferente Na China A gente vai pra praia à noite Tipo Durante o dia Vazia Aí à noite Pumba Porque a pessoa não quer Tomar sol Ah Tomar sol Sim Tomar sol Durante o dia E aí à noite Não consegue ver muita coisa E aí Assim Eu entrei No escuro É Tipo isso No escuro Aí fica comendo É muito Você leva um monte de comida Então aí É tipo um parque Sabe? Fazer um piquenique Sim É super comum À noite A gente vai lá Fazer o piquenique Mas acho que é muito diferente Aqui Aqui toma sol Usa piquini Ah o piquini É a primeira vez que eu uso Piquini assim No Brasil também Eu tinha muito vergonha Mas agora não É muito diferente É Lá é tipo O maior Tenho Tenho As roupas Tipo roupa Nas chinas as pessoas Gostam de proteger A pele Contra o sol Sim É certo Tenho Essa ideia Sim Mas à noite Não precisa Só que a piquini Lá também Não é De fio Tem tal Tem bastante Pano Tipo De cima À da parte Tem saia até E vários piquinis Tem saia Acho que já falei Dois pontos Um é cultura de praia Que agora Eu não consigo pensar Tipo Qual praia eu vou Na China Porque em muitos lugares É porto Não tem tanta praia No Brasil Acho que poucos países No mundo Tem praia Igual ao Brasil Sim Com esse tamanho Do gosto Sim Tem muita opção Aqui Tem tique Tem barato Enfim É por seu gosto Então eu acho Que é É muito bom Agora na China Já não mais Então se eu voltar Pro China Eu vou sentir Muito saudade Da praia do Brasil E usa piquini Eu acho que eu não vou Usar piquini Igual aqui lá Porque é Porque é diferente Porque todo mundo De toalha Vai olhar pra você Sim Pessoal vai falar Meu Deus Tipo Eu sou um Se você Usa piquini Tudo bem Você é estrangeira Eu sou chinesa E se eu usar piquini Vai ser estranho Eu acho Então pessoas São tipo Um pouco Preconcitosas Conservativos Conservadoras Tipo Os estrangeiros Podem usar Os chineses Não É porque É sua cultura Tudo bem Agora Eu sou chinesa E nossa cultura É assim Entendeu Vai tipo Se você é muito Diferente Você chama Muito a atenção Se você não Quisa chamar A atenção Seja Com toalha É Igual todo mundo Com toalha Ah Esse Não sei se na Rússia Tem Beijar Beijar Cumprimentar No encontro Depende Depende da cidade Nas cidades Grandes Talvez Tem Sim As pessoas Jovens E antes Na verdade Tinha também Mas depois Não sei se você sabe Existem aquelas Fotos famosas Dos líderes Da União Soviética Quando eles estavam Encontrando Alguém Beijando Sim Porque Tempos Muito passados Na Rússia Tinha a tradição De três beijos A depois Desapareceu Agora volta Mas muito devagar E as pessoas Descanecidas Absolutamente Talvez não Só que Eu conheço Eu estava com saudade E na China Entendi Não tem né Claro que sim Eu estava Adivinhando Que talvez Sim Sim E aí A primeira vez Doze anos atrás Realmente Era muito estranho Mas hoje em dia Já é meu costume Sabe Na China Também está vontade De abraçar Pelo menos Outra pessoa Pejar já Demais Na China Segura seus lados É Abraçar Eu acho que Tipo Até Poderia Porque É um carinho Sim Mas Entre Homem e mulher Também Nem abraça Eu acho que é estranho Também Acho que a pessoa Eu acho muito estranho E E se as pessoas Descanecidas Ah Só muito amigo Na verdade Na verdade Ninguém abraça Eu estou falando Eu Se eu Ir para a China Eu poderia Abraçar Outra pessoa Mas Porque agora Os chineses não Do ok Sim 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 É O jeito brasileiro É sim A pessoa vai achar Ah ele voltou Do Brasil Então ele está passando Tudo bem Mas entre eles Não Entre os chineses Não E meu marido Falou Por exemplo Cinco anos Não vejo um amigo Aí quando vocês Se vê Vocês fazem assim Oi Tipo Tipo Não viu Dez minutos Essa é o marido brasileiro Sim Dá para ele É Sim Aí o Lucas Falou Olá Até eu Aqui Lá no meio do caminho Aqui Eu vim aqui Eu sou professora de chinês E aí Se quiser aprender chinês E ele e ela É meu aluno A gente conhece Na sala de aula Olha essa professora Olha esse aluno Olha esse E esse aluno O aluno brasileiro Talvez Ele chegou Para aprender chinês E agora Vocês têm Vocês têm filho Já faz 12 anos Sim E eu conheci ele Tipo Desde o início Minha vida no Brasil É Com o Lucas Então é tipo É muito tempo A gente já conheceu Também muito tempo Nossa Que interessante Você acha que tipo Ir para a balada É mais vida De solteira Eu acho que isso Não é um costume Que eu peguei Ir para a balada Depende de balada Eu acho que Porque aqui no Brasil Esses tipos Dos eventos Tipo baladas Ou blocos Do carnaval Aqui no Brasil Tem muitos eventos Que servem Mesmo Para os casais E para Até família Com as crianças Comparando com a Rússia Por exemplo Esses tipos Dos eventos Só servem Mais para os salteiros Para os casais É mais eventos Culturais Tipo ir para o museu Ir para o teatro Ir para alguma coisa Assim É verdade Eu já fui Proco Com criança E aqui no Brasil Tem muitos eventos Onde dá para ir Ou com marido Ou com criança Até durante o carnaval Tem blocos Exatamente para a família Onde toca música Que tem marchinhas Para crianças E tipo Mais vibe família Mas esse não é Uma coisa Que eu mudei Porque eu continuo Não ir para a parada Não é uma coisa Que eu mudei Mas tem algum tipo De diversões Qual você se diverte No Brasil Na China Por exemplo Tipo Tem muito Calouquê Aqui não Aqui Tipo São Paulo Até tem calouquê Mas é muito diferente Você vai cantando Tipo Em público Não é meu perfil E pelo seu rosto Já dá para ver Que é Cantando pelo público Eu quero cantar No meu quarto Isolado Só para meus cinco amigos É assim na China? Isso Você também? Sim Tem muito pouco Lugares Onde tem Tipo Uma sala grande E o microfone Muda Pela mesa da mesa A maioria das opções Do crauquê É como quarto privado Aqui então As coisas Que Acho que tem menos Na China É o show musical Especialmente Em São Paulo Acho que é uma das coisas Que tem bastante E você não tinha Tanto na vida antes Não E agora aqui no Brasil Sim O show musical É muito pouco Muito pouco Eu assisti a filme Na China com certeza Mas eu acho que Aqui em São Paulo Tem muito filme Tipo Um filme mais cultural Tipo Autoral Cultural Festival De filme Que levas nesse caixão Um monte de bosta Assim Eu acho que é tipo Coisas culturais Tanto música Tanto Teatro Tanto filme Enfim Acho que são essas culturais Acho que é muito Tem muita coisa em São Paulo Que a gente Vai mais Não É verdade É verdade Vida cultural Aqui em São Paulo É muito evitoso Mas o seu português É muito ruim Impressionante Daqui quatro anos Muito bom Eu falei muito ruim Sério? Então desculpa O pessoal falou que Depois se você Fica grávida Vira mãe Seu Seu inteligência Apaixa um pouco Não O seu português Muito bom Bom Maravilhoso Obrigada Obrigada Alô Nossa eu não percebi O que eu falei Não Eu também não Eu tenho ainda Um sotaque russo A ideia principal Da língua russa Do sotaque russo É pronunciar Cada letra igual Tipo Pra nós não tem Uma letra Ou Algum Consulgante O vagal Principal Tô trabalhando com isso Mas eu ainda tenho Esse sotaque E eu falo Cada palavra Até o final E cada letra Até o final Pode ser Pra você Parece que Dei acento Na última letra Só porque Para mim Ela é a mesma Como a letra primeira O brasileiro Geralmente come As letras finais Tipo Tipo Falar Falar Aí eu vou falar Falar Tem letra R Então deve ler Letra R No final Falar Nossa Seu Muito bom Porque no russo Também tem né Sim é claro Mas é assim Porque na China Não tem E no chinês Não tem Então esse É pra mim Nossa Você fala Não consigo Falar Não Mas não consigo Falar Não consigo Não Tem mais um assunto Tem mais um A gente quer A gente quer Mas é o último É o banho de manhã Como que é assunto Do banho na China Assim Os chineses Tomam banho Por exemplo Se for Trinta graus Negativo Você vai tomar banho Todos os dias É verdade Quer dizer Às vezes não Se tomar um banho Por três dias Tudo bem né Eu acho que tipo Aqui A pessoa toma dois banhos Até três banhos Por dia Porque é muito calor E na China também No verão Porque lá É quatro estações Marcadas Então verão Muito quente Então tomar Três, quatro banhos É super comum Mas eu tô falando Banho de manhã Na China Tipo Mesmo você tomar Quatro banhos Acho que de manhã É muito difícil A pessoa tomar banho Não sei porquê Porque de manhã Tipo Tem um procedimento Por exemplo De manhã você vai lá Você vai escovar dente Aí depois você vai Lavar o seu rosto Não sei se na Rússia Tipo É lava o rosto Porque aqui a pessoa Em vez de lavar o rosto Vai tomar um banho Os brasileiros tomam Banho de manhã Isso é verdade Sim E não tomam de noite Às vezes Ah sim Pela minha experiência Isso mesmo Na Rússia Pelo contrário Isso Vem todo mundo Desculpa Muito bem E na Rússia Cinco anos Cinco anos da vida Tem que se lavar Antes de ir para dormir E no Brasil E de manhã Por isso A gente não tinha Costume de tomar banho Eu fui para a cama limpa Eu acordei limpa Como você vai sujar a nexe? Não sei Só se mijar Então mudou algo Tipo Agora você toma banho Às vezes de manhã Sim Eu tomo banho Tipo Eu sinto vontade De tomar banho De manhã Especialmente quando Eu preciso sair de casa Porque eu acho Que lógico Que o brasileiro Toma banho de manhã Para se arrumar E talvez Isso ajude para acordar É Talvez Nossa E eu descobri uma coisa Porque meu olho É puxado O meu olho é assim Não me diga E eu acho que Tipo O oriental Quando ele acorda O olho não fica Inchado Porque tipo Já está inchado Talvez Você pegou O jeito De zoeira brasileira Isso você não falou No vídeo ainda Mas você pegou Mas de verdade Porque eu descobri O olho de vocês Assim Tipo Bem grande Assim Mas de manhã Sempre é mais inchado Dá para perceber Muito rápido Se você acabou De acordar E não toma banho Sim Mas para a gente Se eu não toma banho Ninguém percebe Que eu acabei de acordar O rosto não se muda muito Não Não muda Que interessante Olha só Eu percebi Tipo Na pandemia Aí a gente faz Vídeo chamada E tal E você acabou de acordar E entra no vídeo E ninguém percebe Mas se é um brasileiro Eu acho que percebe Eu acho O que vocês acham? Se você não toma banho De manhã E você acorda E para a vídeo chamada Alguém percebe Você acabou de acordar Um rosto não é cheio Vinho de cupuaçu Gente Olha Como você bebeu ontem Antes de dormir Três litros de água Tem esse efeito Eu não estou gravando vídeo Depois de acordar Você tem que arrumar um pouco Sim Eu falo geralmente Eu preciso dar algum tempo Para mim Para o meu rosto Para voltar Na condição normal Talvez Esse banho De manhã Sim Ajuda Nossa Isso foi muito interessante Joranena Na verdade Acredito que Com certeza A gente podia falar Mais Porque olha Uma chinesa Você tem uma experiência Tão diferente Muito obrigada Que você achou Um tempinho Para mim Porque você é agora Mãe Olha só E você tem escola E bebê brasileiro E tudo Muito obrigada Cici Obrigada pelo convite Foi muito legal Divertido Saber um pouco mais Sobre a Rússia também Sim E agora a gente Vai gravar um vídeo Juntos Para o seu canal Sim Vamos lá Sim Vamos Gente Até Deixa like Escreve comentários E até o próximo vídeo Tchau Tchau